É um desmantelo se você me fita Meu corpo se agita, me dá um tremor Maurena bonita de flor no cabelo Te gosto com zelo, quero o teu amor E se a vida não fizer direito Me arrochar o peito, me fizer sofrer Sofia, pode me chamar de Lara Se eu ficar sozinho sem o teu amor Eu quero que a saudade bata bem devagarinho Queimando por dentro como uma fogueira Pra trazer você de volta Acabar com a sua ausência Ou me fazer morrer Pra trazer você de volta Acabar com a sua ausência Ou me fazer morrer É um desmantelo se você me fita Meu corpo se agita, me dá um tremor Maurena bonita de flor no cabelo Te gosto com zelo, quero o teu amor E se a vida não fizer direito Me arrochar o peito, me arrochar o peito Fazer morrer Pra trazer você de volta Acabar com a sua ausência Ou me fazer morrer Seu olhar realiza todos os meus sonhos E faz pensar que tudo faz sentido E eu consigo enxergar onde mora o meu coração Eu consigo enxergar onde mora o meu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri